Buenas tardes, galerinha! Tudo bem com vocês? Sim? Ah, muito bem! O maestro hoje está aqui para falar de la cuarentena, sim? Então, o maestro vai explicar um pouquinho como serão as nossas aulas a partir de hoje, né? De espanhol. Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, acompanharem sempre aí nas redes sociais do Instituto Emanuel, certo? Porque sempre vai ter novidade lá. As aulas do maestro de início aqui, online, serão todas as segundas e quintas-feiras, tudo bem? Essa semana, o maestro vai propor umas atividades para vocês aí de repasso, tá? Então, a gente vai rever alguns conteúdos aprendidos. Lembrando sempre, gente, que o nosso material é Marça Criança, tudo bem? Quem lembra aí da unidade de viaje? Lembra? De viaje? Página 10, 11, sim? Então, de viagem, né? De viaje lembra o quê? Lembra las vacaciones. Lembra? O que é vacaciones mesmo? Ah, muy bien, las férias, né? Então, o que o maestro vai propor para vocês? Vocês vão pegar aí, juntamente com a família de vocês, e vão gravar um vídeo com uma foto de uma viagem que vocês fizeram, né? Então, pega aí. Ah, eu quero mostrar uma foto só. Não, eu quero mostrar várias fotos. Muy bien, né? E aí, primeiro de tudo, vocês têm que fazer o quê? A saudação em espanhol, como o maestro fez, né? Buenas tardes! Mi nombre es Kleber, soy maestro, tá? E depois vocês vão contar com a família de vocês sobre essa viagem. Ah, foi incrível na praia, ah, foi incrível em tal lugar, né? Em outro país e tudo mais. É isso a atividade que o maestro propõe para vocês. Um vídeo aí, gente, de no máximo uns dois minutinhos, tá bom? Aí vocês vão mandar para o WhatsApp da escola. Ó, acredito que todos tenham, né? Que é este daqui, ó, 95054-3548. Repetindo aí, né? 95054-3548. Vocês vão mandar esse vídeo aí, e depois a escola vai encaminhar para o maestro, tudo bem? Pelo menos, gente, esse vídeo tem que ser mandado aí, e como todos estamos de quarentena, segunda, hoje, terça, até quarta-feira pela manhã. Tudo bem? Porque quinta-feira a gente volta a se falar. Ah, mas eu não vou conseguir fazer e tudo mais. Então, aí vocês pegam em uma folha e só escrevam. Aí qual o lugar que vocês viajaram e com quem, né? Com o padre, com a madre. Tira uma foto e manda para o WhatsApp da escola. Tudo bem? Quero ver a criatividade de vocês, hein? Estou contando com isso. Adiós, galerinha. Até a próxima.